Oi pessoal, boa tarde! Boa tarde galera, tudo certinho com vocês? Deus abençoe a todos, para de falar com vocês, boa tarde! Oi gente, estamos aqui para ganhar mais... Oi pessoal, boa tarde! Hoje vai sair mais um vídeo novo aqui do canal. Boa tarde, gente! Para quem não me conhece e é novo aqui no canal, meu nome é Karine. Meu nome é Douglas. Meu nome é Adrão. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para vocês receberem notificações de vídeos novos por aqui. Hoje estaremos fazendo uma brincadeira, espero que vocês gostem. Será um vídeo diferente, um vídeo assim, para descontrair um pouco, para a gente rir um pouco. Um vídeo diferente, divertido. Acreditamos assim que será muito divertido sim. Vai ser, né? Vai dar muita polêmica. E a brincadeira do eu nunca, não sei se vocês já ouviram falar ou já participaram. E nessa brincadeira, ela vai fazer uma pergunta. Se nós nunca tivermos feito o que você está perguntando, a gente não tomar água. Se a gente já tiver feito, aí a gente toma água. Vamos ver essa disputa. Primeira pergunta. Dá um brindezinho aqui para a gente começar bem. O Abraão vai participar. Primeira pergunta. É. Quem já entupiu o vaso? Eu acredito que todo mundo já entupiu. Quem nunca? A segunda pergunta. Eu nunca chorei de ciúme de você. Já chorou de ciúme de mim? Já? Já chorou? Eu não. Não riu. Só o bravo. Segunda pergunta. Eu nunca peguei algo teu e estraguei. Não. Não. Já estragou algo da mamãe? O que você estragou? O que? Tem que falar? É só para prever a água. Após. Não, você já estragou alguma coisa minha. Já me irritou. Pode beber. Eu nunca irritei você por querer. Não bebi água? Já me irritou? Eu nunca comi nada. Escondido de você. Eu já? Eu também. Eu nunca confundi a escova de dente com a sua. Mas ele pode? Eu já. Já, mas na hora que eu botei na boca assim, eu já falei. Ah, não. Não que as nossas escovas são tão mesmas como de nós. Eu já... Ficou diferente, mas não sei. Às vezes a gente vai escovar o dente sem meio que um sono, parece. Não sei. Aí você pega, você vai ver, tá na sua boca e você tira. Não é minha não, misericórdia. Não é minha não, misericórdia. 99,9% já fez isso. Ah, é. Com certeza. Então, bom. Ah, sexta pergunta. Eu nunca... Ah, não. É a sexta pergunta. Eu nunca falei mal de você pra outra pessoa. Eu já? Você pegou mal de mim, irmão? Sério? Muito mal? Só um pouquinho? Que isso? Olha só que a gente vai descobrindo as coisas. Jesus amado. Eu nunca mexi no seu celular escondido. No meu celular escondido? Abram. Eu nunca chantageiei você pra me contar algo. Faça isso. Eu não faço. Eu me enganei. Você nunca me chantageou? Só pra me falar alguma coisa com você? Me contar algo pra você? Eu não. Sei. Pronto. É... Eu nunca pedi desculpas só pra não prolongar a discursão. Eu nunca. Eu sou dela. Eu nunca não. Leva uma palação? É uma desculpa. Se eu tô na discursão ali, meu amor, eu continuo. Você fica até no outro dia falando e não para. Tá bom continuar de uma hora? É... Eu nunca tive vergonha de você. Eu já tive vergonha, sim. Assim, se você já me fez vergonha, entendeu? Eu já senti vergonha de você quando você faz umas brincadeiras boas. Ah, eu não. Vergonha de você, não. Se é uma mulher tão linda, eu vou sentir vergonha de você. Eu não. Não, não é que você é mais bonita. Quando você faz umas brincadeiras boas, eu pergunto. Vamos lá que já estamos... Quais anos, finalmente. Eu nunca peidei debaixo da coberta para você cheirar. Meu pai já. Que nojo, eu nunca fiz isso. Eu fiz só algumas vezes, só. Para mim cheirar? Você, Brão, já peidou debaixo da coberta para mim ou o papai cheirar? Já, não. Não. Já? Já peidou debaixo da coberta, Brão? Já sim, Brão. Você já fez isso. Pode beber. Quem nunca peidou debaixo da coberta? Eu já peguei, mas não para vocês quebrarem. Eu tenho até vergonha disso. Tá bom. Eu nunca fiz ciúmes em você por querer. Eu já fiz. Eu também já fiz. Então, não preciso fazer de burba, hein? Você já sabe o que é isso aí. Continua com aquele ciúme assim, só para você notar. Então, gente, é isso as perguntinhas. Se vocês querem outras brincadeiras assim, vocês podem deixar aqui nos comentários. Podem deixar também as suas opiniões, o que vocês querem ver aqui. E perguntinhas assim, aqui embaixo, para a gente poder fazer um eu nunca de outras coisas também. Vai ser bem legal. Com essas riscas. Então, se você gostou, repito novamente, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o seu like. Compartilhe esse vídeo. Isso aí. E comenta aqui embaixo, gente. Assim, a gente pode começar um pouquinho e interagir. Vou deixar meu Instagram aqui. Tá bom? Para vocês estarem me seguindo lá. E lá eu sempre também deixo... Vou deixar a caixinha de perguntas, para o que vocês querem verem aqui no canal. Tá bom? Interagam lá, gente. Comigo. Tamo junto, galera. Deus abençoe a todos vocês. Força. Abraço. E tudo de bom para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, senhor. Escreve.